Boa tarde! Que alegria nós podemos, nesta tarde, orar por você, abençoar sua vida, abençoar sua casa e abençoar sua família. É uma alegria muito grande nós termos esses devocionais aqui, essas orações proféticas, clamando a Deus em teu favor. Pedindo que Deus, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ele manifeste o poder dele em nosso meio. Amém? Eu sou o pastor Flamarion e é uma honra ter esse tempo de oração com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Pode deixar que o seu nome também vá para oração. Seu nome e o seu pedido que eu já vou orar para você daqui a pouquinho, tá? Deixe o seu joinha também para o YouTube entregar para mais pessoas esse momento nosso de fé. Antes de orar, eu recebi uma palavra ao meu coração e está queimando para eu ministrar para você. Fala sobre o poder da aliança. João capítulo 17, verso 21, diz assim, ó. Para que todos sejam um como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo que o mundo só vai crer que ele é o enviado de Deus. Onde se tem aliança. Onde se tem unidade. Onde se tem comunhão. Como anda a sua vida de aliança. Primeira aliança que tem que ser feita, aliança com Deus. A maior marca que a igreja de Cristo tem é aliança. E não tem como falarmos de aliança sem falar de compromisso, pacto, unidade e serviço. O que une a nossa vida são as alianças. A aliança é tão forte que Jesus veio aqui, viveu no nosso meio e morreu no nosso lugar. Mas antes dele vir, Deus o sacrificou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E a aliança começou ali. Imagina o que é isso. Você não tinha nascido. Mas Deus já tinha feito uma aliança com você. Olha que coisa. Antes de você nascer, Deus já tinha se aliançado com você. Você dá para entender o que é isso? Antes da gente nascer, Deus já tinha feito uma aliança conosco. Nós já éramos aliançados com ele. Antes da fundação do mundo, você ainda não existia. Mas Deus sacrificou o cordeiro. Antes da fundação do mundo. Para fazer o que? Uma aliança com você. Olha que interessante. Quando pensamos nisso, é que a gente entende muitas coisas. Porque aliança significa unidade, união, ligar-se. Também obrigar-se, acorrentar-se, amarrar-se. Quando pensamos nessas palavras de aliança, é que vamos entender o verdadeiro significado da aliança. Porque como ninguém pode mandar Deus fazer nada, como ele é dono de tudo, ele é o Todo-Poderoso, ele mesmo se obrigou a fazer uma aliança comigo e com você para nos salvar. Deus, ele ficou refém da sua própria palavra. Deus tem uma aliança com a sua própria palavra para nos salvar. Isso é muito forte. Em Isaías 53, a Bíblia diz que Deus se alegrou e concordou que Jesus fosse moído por nós. Aliança não tem a ver com romantismo. Não tem nada de romântico. Mas a palavra mais forte que define aliança é sacrifício. Aliança é sacrifício. Sabe por quê? Porque aliança é sacrifício. Ter uma aliança com Deus é maravilhoso. Mas é que é de nós uma entrega. Nós precisamos negar a nós mesmos. Ninguém faz aliança com Deus para fazer o que quer do jeito que quer. Aliança com Deus exige que nós morramos para nós mesmos. Essa é a verdade. Aliança com Deus exige que a gente morra para nós mesmos. Porque aliança com Deus, ela faz com que a gente a cada dia mude. Quem não deseja mudança, não consegue fazer aliança com Deus. Aliança com Deus gera mudança. Então, aliança só pode ser feita da parte do mais forte, que é Deus, com mais fracos somos nós. E como nós entramos nessa aliança? Nós entramos derrotados, humilhados, envergonhados, pecadores, quebrados, doentes, arrasados, falidos. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus. Mas ele também não precisa de nada. Ele entrou com tudo e assumiu todo o nosso fracasso. E através de Jesus, eu entro com a morte e ele me dá a vida. Eu entro quebrado e ele prospera. Eu entro caído e ele me levanta. Eu entro derrotado e ele me dá a vitória. Esta é a história de todos nós. Estamos todos igualados em Cristo. Mas se você quebrar essa aliança, você perde tudo. Aliança com Deus. É só a gente que sai ganhando nela. Essa é a verdade. O que nós damos para Deus que vai impressioná-lo? Nada. Mas o que Deus vai nos dar? Ele nos dá tudo. E o principal, que é a vida eterna. Então, hoje, nesta tarde, renove a sua aliança com Deus. É tempo de renovar a aliança. Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de leitura de Bíblia? Como anda a sua vida de jejum? Está difícil? Está fraca? Nesta tarde, você vai renovar essa aliança. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Grande Deus e poderoso Pai. Eu entro neste momento num grande clamor. Pela sua vida agora que está me ouvindo. O Senhor te convida a renovar a aliança com Ele. Em uma aliança, o que uma parte tem passa a ser da outra também. Isso vale na aliança entre Deus e o homem. Em uma aliança com Deus, nós entramos com as nossas derrotas, humilhações, fracassos. Nós entramos falidos, doentes. Mas Deus, Ele entra com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade, com felicidade e com vida eterna. Que a gente possa estar aliança com Deus. Que a gente possa estar aliançado com Deus e viver os benefícios dessa aliança. Que nada te tire da presença de Deus. Que nada te leve para distante de Deus. Mas que você esteja enraizado, firmado, alicerçado no Rei dos ex, no Senhor dos senhores. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Pegue esse link dessa oração e encaminhe nos seus grupos de WhatsApp. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Um forte abraço. E amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui orando por você em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus te abençoe.